E aí galera, bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre três aplicativos que são semelhantes a três funções que existem nos iPhones e acredito eu que podem ser úteis para algumas pessoas, então bora para o vídeo Então galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o Assistive Touch, o Geek Camera e o iNotify O Assistive Touch, ele simula, imita aquele botão que tem no iPhone, que é aquele botão virtual Pode ter várias funções, como ir para a Home Inicial, apresentar volume, diminuir o volume, tudo através daquele botão virtual O Geek Camera é um aplicativo de câmera muito semelhante a câmera do iOS, que inclusive tem algumas suas funções E o iNotify deixa a barra de notificações do seu Android igualzinha a barra de notificações do iPhone Os três aplicativos se encontram disponíveis na Play Store e nenhum deles precisa de root para funcionar Muito bem galera, o primeiro app que eu vou falar é o Assistive Touch Ele simula aquele assistente de toque que tem no iPhone, que é o botão Home do iPhone, só que virtual Bom, aqui nessa primeira opção Color é para mudar a cor dele, do ícone E em Icon para mudar o ícone Aqui várias opções E aqui em Settings a gente pode mudar as opções nele, as opções por padrão que tem são essas E a gente pode mudar elas Vamos aqui em Painel, que o limpador de memória está aqui no meio Ele pode ser trocado, por exemplo, por configurações Aí eu vim, vou clicar, vou apertar, ele vai me mostrar as configurações, olha Aqui ó, posso aumentar o volume, posso diminuir o volume Tudo por ele É um aplicativo praticamente útil, né, para quem não quer usar os botões físicos Eu particularmente não gosto, mas para quem gosta é um app muito bom O segundo aplicativo que eu vou falar um pouco é esse aqui, o Geek Camera Ele simula a câmera do iOS, né, como a gente pode ver Com algumas das suas funcionalidades, olha Aqui vídeo, foto, aqui olha, deixa foto menor para o Instagram e tem os efeitos dele Aparece filtro já, que podem ser usados com ele Aqui a opção de Flash, aqui o Timer Aqui algumas das suas opções, olha, colocar grátis na tela ou não Configurações Tocar na tela para tirar fotos, som, tamanho da tela, né Aqui onde você quer salvar, se você quer colocar o seu local E aqui, alterar para a câmera frontal E o terceiro e último aplicativo que eu vou falar é o Notify iOS Que é para modificar a barra de notificações Bem, aqui a gente escolhe aqui as opções para habilitar ele, o Notify iOS Ativado Incessibilidade E Permissão para ele ler as nossas notificações Você pode ver ali em cima aqui Já mudou a nossa barra de status Eu não tenho root, eu não tenho nada Aqui a gente, se quiser colocar sinal ou não, porcentagem da bateria e formato de hora Não sei por que, mas aparentemente não está mudando, talvez tenha que reiniciar o celular Aqui embaixo as opções, se eu quiser mudar aqui o nome do operador ali, eu posso colocar qualquer coisa ou até mesmo tirar ele Muito bem, olha Aqui o quinta-feira, 16 de março E aqui as minhas notificações, olha Igualzinho A barra do iOS Lembrando que eu não tenho root Não tenho nada disso instalado Muito bem galera Por hoje é só Não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo E se inscrever no canal para receber mais conteúdo de dicas do Android como esse Seja de aplicativos ou até menos de configurações Por hoje é isso Valeu, falou Tchau Tchau Tchau